olá meu povo bem vindo a mais um episódio de final fantasy 8 no último episódio chegamos aí ao horizonte dos pescadores e o Cid falou pra gente ir lá na cidade pedir desculpa pela bala ambigarda em ter acertado a cidade e que a gente está aqui em paz então vamos lá aqui vem eles é nós viemos avisar antes que vocês saiam não arrume nenhum tipo de conflito armado na cidade nós não toleramos armamentos por aqui vocês entenderam sim nós somos representantes da garden e nós viemos em paz é bem vindo ao horizonte dos pescadores apenas chamamos isso aqui de FH você deveria visitar o prefeito a casa dele é no meio da cidade ele é o chefe do FH não nós faremos isso bom parece que nos entendemos cara isso realmente é uma bagunça eu sinto muito foi inevitável nós perdemos controle da garden não não se preocupe o que é importante que ninguém se machucou nós amamos consertar as coisas de qualquer jeito é não se preocupe e divirta sua estadia bem vamos lá visitar o prefeito então eu acho que eles continuar você tem que continuar com a manutenção aproveita que eles não sabem nem controlar o a garden vamos descer ok então vocês vão para Star Star você sabe aquela cidade de alta tecnologia que ta além das linhas do trem eu acho que você não vai lá muitas pessoas aqui pararam de ir para lá os trens estão parados então o melhor caminho é andando daqui que piada né qualquer jeito vocês tiveram um acidente vieram parar aqui eu acho que eu não deveria segurar vocês todos vocês ok então agora é sorrisas olha o Vocês são Seed? Sim? Eu escutei que vocês são como mercenários e basicamente lutam com qualquer um por dinheiro. Você está feliz com esse tipo de vida? Ah, qual o problema deles? Está tentando arrumar uma briga? Não importa, o meio que você vive sua vida não é da minha conta. Apenas não nos causa problemas. Ele soa como eu, acho que não é muito bom. Lá está a casa do prefeito, você vê? Eeeh, bugadada. Opa, recebeu nosso salário. Eeeh, bugadada. Por favor, sentem-se. Permita-me chegar ao ponto, quando vocês estão indo? Hehehe, não está perdendo nenhum tempo. Nós seremos assim que a Garden for capaz de se mexer. Hmm, alguma ideia de quando? Eu receio que não. Nós somente descobrimos que a nossa Garden é móvel há pouco tempo atrás. Antes disso, nem sabíamos como mexê-la. Nós ainda estamos no processo de entender tudo. Nossos técnicos ajudaram vocês. Eles deveriam poder reparar o serviço a qualquer hora. Eeeh, como isso soa? Eeeh, isso quer dizer que nós temos que deixar florasteiros entrarem na Garden. Eu não posso fazer essa decisão sozinho. Vá consultar o seu líder, se você não tem autoridade. Me desculpe, por que você quer que a gente saia tão rápido? Hehehe, por favor, apenas mantenha a boca fechada. Eles têm razões deles, quem se importa? Nós não queremos nenhuma organização militar em FH. Vocês dependem da força para resolver os problemas. Isso é um desafio direto aos nossos princípios. Nós acreditamos que qualquer problema pode ser consertado pela discussão. E ai vem alguém enfiar uma arma na sua cara e ai você vê como essa discussão resolve. Se você alcançar um entendimento mútuo, não há necessidade de lutar. Hã, sem argumento ai. É tão idiota quanto parece. Violência somente leva mais violência. Nós acreditamos que a sua presença aqui atrairá violência. Isso é porque queremos que vocês deixem assim que possível. Vamos voltar para a guarda ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, o ajo. Tchau, vídeo meura. Tchau, tchau. Ah, acho que apertei o botão aqui Que estranho com a parada ai Esqueça, você não pode esperar que todo mundo nos dê boas vindas Soldados galbanjanos, e bug na tela Espere, o idiota vai tentar dar uma conversa com eles e vai aprender Os galbanjanos estão aqui por sua causa, certo? Eles estão atrás de vocês Pode ser O melhor é você tomar a responsabilidade, é sua culpa lá, vai se ferrar sua velha otária Bem, cuidaremos deles, eu não gosto do som, do tom dela também Nós não devemos deixar para eles, eles não poderão fazer nada sem lutar Ai, pelo amor de Deus, não me diga que ele vai tentar ter razão com eles Vai, vai ter sua conversinha com os soldados Eu irei falar com eles, ele está morto Ai, não é a gente que entrou, que começou a briga É a gente que estão abrigando monstros aqui, vem falar de nós Pô, que droga, recebi meu monitor de volta Só que o negócio está desligando e o cara que conserta não está mais lá Tem que esperar ele voltar Wow Certo, é isso aí Tem que esperar agora Isso aí é um foco E o tempo Ah! O White Wing devia furar o Spawn! Que engraçado o Catacanã! Ah, porque é metralhadora? Não, com certeza que você pode descobrir. Ah, por favor, não! Ah, eu vou ficar escondendo o T-Rex e ahriming? Ah, eu vou ficar escondendo o T-Rex e as maiores que eu temos. A CIDADE NO BRASIL 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 Alguma coisa está vindo Ah lá em cima Agora que é boss de verdade Dá para reconhecer ele Lá da base dos mísseis Você vê como é que esse troço É resistente E aguentou aquela explosão E está aqui A última arma de Galbadia Vamos destruí-la essa coisa Não, espera aí Deixa eu ver se Tem alguma coisa para pegar desse bicho Não Tomem 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 E Tomem Tomem dá uma lavadinha, o negócio está bem sujo um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E olha só quem é que tá saindo da... Skwoll! Sim, eles tão bem! O Skwoll demonstrando uma alegria aí! Ei, Selfie! Zell Irvine! É bom ver vocês, caras! Diga, o que aconteceu com a Garden? Muito aconteceu! A Garden está segura! Realmente! Uhuu! O que aconteceu com vocês? Skwoll, vamos guardar isso pra depois! É, eu acho! Kishi, Senoa, por que vocês não levam ele de volta pra Garden? Eu verei vocês depois, depois que eu der uma olhada ao redor! E aí, velho! Essa conversa funcionou? O que a Renault ainda tá fazendo aqui? É, você sabe, você apenas me surpreendeu! Você parecia e soava bem feliz ao vê-los! Hum? Hum? Isso foi a primeira vez que eu vi você tão honesto! Isso foi realmente doce! Bem... Hum... É porque eu me senti responsável... Isso não queria dizer nada! Se ele vai a resposta de qual! Eu tava realmente feliz em vê-los! Eu estava feliz em ver que eles estavam bem! O que tem de superendente nisso? Alguma coisa errada? Não! Não! Não há nada errado! É apenas... Eles são seus camaradas! Mas, mais que isso, eles são seus amigos! Amigos? Ahn! Ei, Skol! Você se preocuparia comigo também? Você sabe? Se eu estivesse com eles? O quê? Por que ela tá me perguntando isso? Eu não sei! Eu... Eu não sei! Pode ser! Eu não sei! Oh, meu Deus! Você tá ficando vermelho! Hehehe! O quê? Não! Eu não tô! Você é tão bonitinho! Levando isso seriamente! Mas que merda! Por que ela tá brincando comigo? Eu vejo você depois, Skol! Bem, vamos ver se o velho responde alguma coisa! Agora! Eu acho que você salvou minha vida! É! Foi mal ter me intrometido! Não! Mas eu não estou agradecendo a você! Você não tem! Apenas... Pô! Que velho ingrato! Vai se ferrar esses otários pacifistas! É! O que eu tô tentando dizer? É! Eu quero que ele nos entenda! É! Esqueça! É! Esqueça! Velho otário! Nós vivemos em mundos completamente diferentes! Nossas visões são muito... Distantes! Apenas perda de tempo! Você acabou? Ah! Nós tentaremos sair assim que possível! Bem! Velho ingrato do caramba! Bem! Velho ingrato do caramba! A tensão aumentou desde a chegada dos soldados à estação! O prefeito está no caminho para falar com eles! Por favor, pelo menos a calma fica em casa! Os soldados vermelhos parecem como líder... Parece como idiota! Ah! Isso aqui é um hotel! e eu? Ah! Amém. O que? Você não se lembra de mim? Nós encontramos na entrada da sua garden. Era ele? Sinto muito. Ah, não posso acreditar. Eu estou operando esse elevador com meu irmão. Você vê ele lá em cima, certo? Oh, sim. Nós não somos parecidos? Cara, o que é errado com você? Bem, deixa eu saber quando você quer. Eu estou falando com você porque eu quero subir. Aqui vamos nós. Ah, Irvine. Ah, o reitor me deu o que para deixar os técnicos irem para a garden? Eles estão lá nesse momento. Ok. Diga. Sim? Eu estava pensando. Aqueles técnicos podem ser muito úteis. Então, como estaria tudo bem se eu pedisse para eles consertassem outras coisas? Ah, contanto que não atrapalhe o trabalho na garden, vai em frente. Porque a gente não pode pedir por muito. É, mas é claro. Eu acho que eu sei o que ele quer. Ou o que? A Seph estava meio para baixo nesse momento. Eu pensei que eu deixaria você saber, desde que você é meio que o líder de todo mundo. Eu acho que você deveria falar com ela. Eu sei que você está meio estranho quando vem com essas coisas. Então, eu vou dar o apoio. Onde ela está? Ela está no... andando no estágio, na quadra. Eu sei para que que eles querem... eu lembrei para que que eles querem os técnicos. Eu não esperava toda essa maquinaria pesada. É, como mais eles vão reparar com martelos e pregos? Ei, ei, ei. Isso ai não é meu departamento. Então, o que é? Armas e mulheres, mas é claro. E estamos de volta a Garden. Mais uma polvo. Está dando tempo ai do nosso episódio de hoje. Falamos com o prefeito otário. Pacifista de merda. Que quase foi exterminado junto com a cidade dele. Se a gente não interferisse com a nossa violência de combate. O Irvine, a Self e o Zell voltaram ai para a Garden de carona no boss. E agora a Irvine quer que a gente... deu uma animada na Self. Ela deve estar triste. Ela deve estar triste porque não tem o festival da Garden por causa de tudo que aconteceu. Mas a gente vai dar uma animada no próximo episódio. Mas a gente vai dar uma animada na Self aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui! Tchau! 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 Tchau!